Olá galerinha, vocês estão bem hoje? A música começou de novo. Julia, pode desmutar minha filha, pode desmutar. Eu fui fazer xixi. Você foi fazer xixi, não precisava falar isso, né Julia, mas tá bom. Ah, tá bom. Você já tá em live? Já tô em live, você tá parecendo. Galera, sejam bem-vindos à pior live hoje, tá? Hoje é a pior live que você vai encontrar no YouTube, tá bom? Não é a pior, Julia? É. Tamo aqui, eu e a Julia, e o meu moderador também, o Victor. Dá um alô aí, mano. Oi, boa noite. Quem fala bosta no chat, ele vai banir. Caralho. Aí vai banir, tá ligado? Bom, galera, hoje a gente vai assistir. Vocês conhecem essas bonecas LOL surpresa? Primeiramente, me falem aí se tá tudo bem com áudio, com vídeo, porque eu sou um lixo fazendo live, né? Eu sou um bosta. Ah, achei que eu tava em cima do C e ia fazer chifrinho. Que triste, eu fazendo chifrinho lá, né? Muito obrigado, D3, por ter doado 2 reais. E Geosoft, te amo. Também te amo. Também te amo. Também... Ah! O Cirilo tá aqui, né? O Cirilo tá aqui. Tá bom. Ah, finalmente. Eita. Tá sim, tá sim. Tá top. Então é isso. Vamos aqui. Julia, você conhece bonecas LOL? Conheço. O que que... Acho muito bonitinho, mas é um idiota de cara, né? Muito bobo. Nossa, é assim que você trata as bonecas LOL? É assim, Felipe? Meu, é 100 reais uma boneca. 100. Tá no precinho. Não tá, na minha época era 10 reais uma bonequinha dessa. Já teve boneca LOL? Julia? Eu me matei, calma. Na minha... Na minha época, as bonequinhas desse tamanho eram 10 reais. Agora você tá louco? Nunca vou ter uma boneca nessa na minha vida. Pode crer. Nick, calvo lindão. Ó, quem me chamar de calvo aí vai ser banido, entendeu? Que eu não tô calvo. Mano, será que eu tô calvo? Julia? É que eu não tiro meu chapéu, tá ligado? Tira sim. Tira, mas não me fica morrendo, né mano? É. Não, mas você tá bem calvinho, tadinho. Você vai mostrar pros seus fãs? Tô mostrando. Sua cabeça? Mostra. Mas eu tô prevendo que todo mundo vai me zoar, tá ligado? É. Não, um pouquinho só. Eu não queria entender isso aqui, mano. Pior que o pessoal ver qualquer post de calvo no Instagram, qualquer coisa de calvo, a pessoa me marca. Olha aí, Kaique, você. Vocês têm que parar com isso, mano. Kaique, Edilene Araújo. Kaique, você assiste Modern Family? Assisto. Minha série preferida. Muito obrigado pelos 5 reais. Obrigado, Lone. Bom, galera. Vamos lá. Vamos lá ou não vamos? Vamos lá ou não vamos? Estamos aqui. Julia? Oi. Você vai me ajudar a escolher aqui a historinha da boneca LOL. Entendeu? Tá bom. Bora. São essas bonecas aqui feias pra desgraça. Essas coisas feias aqui, tá ligado? Eu já assisti metade de um aqui, ó. E é um Chernobyl. Nossa, que horror. Não. Vamos ver das crianças ali abandonadas na ilha? Caraca. Ai, ó. Surpresa. As sereias tentam afundar o barco dos bebês. Nossa, que horror. Ah, eu gostei. 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 Vamos ver aqui então, né mano? Vamos ver. Ah, você vai me deixar surda com isso. Nossa, será? Vai. Uhuuu. Yuffiii. Nossa, Kaique é muito ruim. Yuuu. É muito ruim porque é arte, Julia. É arte. Meninos, meninos. Vejam que peixe grande eu peguei. É tão pesado. Gostou da água aqui, Julia? Nossa senhora. Eu acho que eu nem tinha percebido isso, tá ligado? O peixe já tava morto. Ah não. Não tem água pro peixe? Como assim? Eu nem consigo puxá-lo sozinha. Uau. Que porra é isso? Esses binóculos são ótimos. Tô vendo? Por isso que eu lembrei de trazê-los. Tá tampado. Mas por que esse óculos é assim, minha filha? Nossa, que binóculo feio, pelo amor de Deus. Que coisa horrível, mano. Sem conta um negócio desse. Hum, a comida ficou tão boa. Sim, essas férias são tão luxuosas. Esse copo aí é de álcool, viu? Não pode. Isso aí é criança. Eu tô quase... Já que elas estão tomando álcool ali, Julia? Aquele copo ali é o grande? Aquele copo é de álcool, você sabe? Caraca. Como assim você sabe? É. Porque você sabe. Eu não bebo. Eu bebo só água, velho. Ah, não bebe, não. Essas férias são tão luxuosas. Tão luxuosa. Não tem água. Eu tô quase conseguindo. Ai, que peixe pesado. Nossa, eu tava esquisito. Meu Deus do céu, Crick. Ai, eu tô quase conseguindo. Ai, eu tô quase conseguindo. Ai, o que foi? O que eu faço aqui? Mano, é o vídeo, não é eu, mano. O que? Não é eu, mano, que tô dublando o bagulho, velho. É o vídeo. Nossa senhora. Socorro. Júlia, ela caiu, ela vai se afogar, Júlia. Socorro. Socorro. Ai, não, o que aconteceu? Me ajuda, hein? Me ajuda, hein? Tô me afogando. Precisamos entrar no parco salva-vidas, mas tem lugar pra duas. Eu irei com você. Caraca, olha o zoom dramático. Olha o zoom dramático. Precisamos entrar no parco salva-vidas, mas tem lugar pra duas. Eu irei com você. Não, ok, volta um pouquinho. O que? Quando a boneca acaba de sair, olha a cara da boneca de trás, mano. Que cara de doente. Ah, precisamos entrar no parco salva-vidas. Essa porra, mano. Que bagulho feio, cara. Mano do céu, isso é muito caro pra ser assim. É... Laura, eu paguei 50 em uma LOL falsa. Ai, Júlia. Mas é 50 reais ainda, é muito caro, nossa. É verdade. A boneca LOL é um pouco cabeçuda. Ainda bem que eu não tenho filho, misericórdia. Obrigado, Laura. Obrigado, TR Gamer. Neo Gamer, bate no Cirilo. Cirilo. Que horror. Nossa. Que inspiração merda. Que inspiração bosta, velho. Sans the Skeleton, oi calmo. Oi. Não sou calmo. Para, tá? Com isso aí. Vai deixar o menino triste. Vai deixar o menino triste. Olha o nome do cara que doou um real. Wayverson. Cara... Way. Muda de nome, cara. Pelo amor de Deus. A sua live ia fazer bullying com seus inscritos, puta merda. Eles já estão lá de tomado. Vamos ver o salvamento aqui, galera. Duas. Eu irei com você. Ali está ela. Rápido, rápido. Me dê sua mão. Você não falou que só cabe duas no barco? É verdade. É verdade. Ué. Ah. Ai. Eu tenho tanta sorte que vocês me salvaram. Eu pensei que os tubarões iam me comer. Meu Deus do céu. Na próxima vez, você tem que ser mais cuidadosa. Enquanto isso, em uma ilha perto dali... Meninas, eu não gosto daquele barco que está lá. Deve ser o barco de alguém que quer roubar o tesouro. Caíque. Precisamos fazer algo. Nós prometemos proteger esse tesouro. E precisamos manter nossa promessa. Eu tenho uma ideia. À noite, vamos nadar até lá. E vamos afundar o navio. Caralho. Caraca. Nossa, essas sereias estão meio... Né? Ô, Caíque. A menina comprou três boneca igual, véi. Três boneca igual. Pois é. Ela gastou cem conto nas três boneca igual. É verdade, Julia. Caraca. Trezentos. Alguém quer roubar o tesouro. Precisamos fazer algo. Nós... Vamos... Vão... 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 Zé. Ate... Ela é seu Jesus, mano. Falando assim. Elas estão balançando o barco, velho! As boneca não... Não fica nem de pé, mano. Tama de cabeça, Diese porra. Que coisa horrível. Gente, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. As boneca ali na janela. Que que tá acontecendo? meu deus tem duas cabeçuda do lado meninas o que vocês estão fazendo porque vocês querem afundar nossa mas é muito calmo né ela tá muito calma se eu vim uma sereia cabeçuda mexendo no meu barco eu ia falar sai daí as suas cabeçuda tá tirando o cara vai me afundar o bagulho viu porque estamos protegendo o tesouro vocês acham que vão pegá-los vocês estão erradas o tesouro um diálogo resolveria tudo não estamos aqui para levar tesouro sim estamos aqui de férias a louca sim nós não nos importamos com qualquer tesouro se eu voando são sereias real ela começou a voar do nada nossa eu achei que ela ia dar um chute uma voadora tava se preparando eu ia ser muito velado sereia dá um 360 com o cabelo galera vocês estão me tirando né um dia daqui a pouco obrigado obrigado h qual o nome do cara que doou um real h e v aides nossa que o carvalho caique caique é corno obrigado pior que eu quero falar bosta eu tenho que ler porque dinheiro né mano eu vou falar o que vou responder o que obrigado queijo johan coloca uma barbie aí para nós mano isso aqui é muito menor que barbie cara o xerife nossa é muito rápido não sei como é que você consegue ver o chat não eu pensei que as sereias não existissem aí elas são tão bonitas o que você quer dizer com elas são tão bonitas elas estão tentando afundar o nosso navio bem se vocês não quiserem nos roubar podemos ser amigas o que bem é quero dizer elas não estão aqui para nos roubar sim eu adoraria ser amigas de sereias reais eu também tudo bem o sessão hora chance voltaremos amanhã nossa que legal no dia seguinte eu tô vendo as sereias a isso será tão divertido saiam do barco meninas nós vamos mostrar a vocês a ilha do tesouro a sereia estão aqui embaixo caralho é como assim ninguém tá me identificando o que é sereia bonito querem ver o que eu posso fazer sim agora minha calda é verde e agora tenho corações vermelhos eu posso fazer isso também olhem 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 para mim isso é um short porra que é muito fácil eu também posso fazer isso tchanam uau eu realmente eu não tô gostando muito dessa história não em velho eu acho que tava mais legal quando eu a sereia tava tentando afogar todo mundo tava legal quando tava porradaria quando que ficou porradaria não ficou não quase quase porradaria tava da hora também a procura aí low saindo no soco não peraí low não que isso julia calma mano saindo no soco nem falo a palavra com ele está acabando a historinha vamos ver como que acaba bem tá você não pode fazer isso porque você não tem uma calda de sereia mas eu vou lhe dar um presente seu cabelo agora pode mudar de cor deixe-me ver deixe-me não fala de cabelo não ver é verdade o seu cabelo tá mudando de cor seu cabelo mudou de cor você tem lindas estrelas e listra a cor de rosa ai que lindo obrigado sereia é isso é isso ai ia ficar muito mais legal se as pessoas saíssem no soco e desculpa desculpa aí galera eu me exaltei aqui não posso tirar o chapéu senão vão me chamar de careca calvo velho é nossa aqui pô eu achei que ia ter mais emoção essa história aí velho que você achou julia cara você quer que eu seja sincero de verdade não tava bom não tava bom tava duvidoso até certo ponto mas é um duvidoso que você quer saber que que tem onde vai aí ficou a bosta depois é verdade mano ai ai nunca mais o cara comentou ok que se a gente ficar uma semana sem gravar nenhum vídeo com tu ela raspa a cabeça nunca na minha vida nunca o meu cabelo tá enorme como ele nunca foi antes nunca que eu vou cortar essa porra tem que fazer isso para descobrir se você é calva ou não mano eu raspei o cabelo eu descobri que eu sou calvo não você descobriu que só um lado não tá na sua direita você é calvo calvo é quando cai o burro já tem não quando você raspa você é especialista em cabelo sou eu tenho mais que você então sou mais pronto acabou acabou a discussão acabou obrigada pode ir pro próximo aí isso é verdade bonecas lol surpresa historinha os bebezinhos lol sumiram mas não é um bebê já sei lá que bagulho nossa senhora nossa eu ia fazer uma comparação merda de novo esse mas eu não vou poder fazer que tá ao vivo pra falar bota né julia eu ia eu ia matias bs calvo jovem o cara doou 20 reais pra falar que eu sou calvo tu tá tirando hein mano tá tirando não caique caique boneca lol unicórnio punk boi namorando boi foda-se a boi peraí que eu tenho que ler aqui as duas ações madu freitas brigado hamburguesito joei mateuzinho silva opa bom tô bom mano caique dá um zoom na sua calvície gente para quem fica doando pra falar da minha calvície e do meu cabelo eu não vou ler hein brincadeira obrigado a ler mas tá bom boneca lol vamos ver isso aqui julia ó a professora não deixa as alunas serem líderes de torcida vai eu quero ver guerra vamo bora eu acho que nessa aqui tem porradaria tem casa tem casa mal assombrada também a gente podia ver esse também ó isso aqui parece ser interessante hein ó galera isso aqui tem 6 milhões de visualizações se não for bom nossa senhora se não for bom só com meu monitor não fala isso caique ai 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 estive testigiada escola para meninas todas as alunas peraí o cara doce de novo calvo jovem foda o cara tem mais 20 pra falar que eu sou calvo de novo oôôô matias tá bom cara já sei velho obrigado Obrigado, Bazuca. Oi, a doida aí, a doida das cacholas ali. A psicopatia nem mostrou. Todas as manhãs, as meninas entram no refeitório para comer. E depois, elas vão tomar sol e se exercitar com sua professora. Primeira venha, Tadinha. Como eu falei no começo, as meninas são muito bem educadas e muito bem educadas. Ai, a professora. Então, tudo vai mais... Se eu tivesse uma professora dessa aqui, na moral, eu tacava o caderno nela, mano. Que coisa feia. Você fez o quê? Eu tacava o meu caderno nela. Que coisa feia, absurda. Então, tudo vai maravilhosamente bem na escola. Com exceção de um desentendimento que as meninas têm com a professora. Meninas, tenho boas notícias. Acabamos de comprar os uniformes para a banda da nossa escola. Por que vocês não estão felizes? Ter uma banda na escola é muito legal. Sim, é legal. Mas também queremos ser líderes de torcida. Olha essa voz, sua filha. É a mesma coisa, pô. Olha essa voz. Essa voz tá da hora. Sim, é legal. Mas também queremos ser líderes de torcida. Tá meio rouca. Sim. Todas as outras escolas têm torcida, menos a nossa. Desculpem, mas nunca teremos líderes de torcida nessa escola. Nossa senhora. Já disse a vocês muitas vezes. Por favor, parem de perguntar. Pode perguntar. Ok. Milly, Laura e Pathy. Por favor, peguem seus uniformes da banda. Na moral, se não tiver porradaria nessa, eu não sei em qual vai ter. Tá ligado? Porque as meninas tá pistola. Professora, eu quero ser líder de torcida. A professora não quer deixar? Eu quero porradaria. Você não acha, Júlia? Eu cercava a professora, marcava um plano com meus amigos, tá ligado? Vamos tacar cada um uma borracha nela. Eu achei que você ia falar, cadê? Se 20 pessoas tacar borracha nela, ela vai ser como um tijolo. Tá ligado? Ó. Tô indo longe demais. Que comparação é essa? Por que que vai ser como um tijolo? 20 borracha, mano? Se você tacar forte, é igual força de um tijolo. Mas você vai tacar uma vez só. Você não vai tacar 20 vezes a borracha. Você tá destruindo a minha história, cara. Ah, então fala aí. Não me pergunte as coisas não. Ai, vocês estão maravilhosas. Nossa, que horroroso. ...de todas as outras escolas. Ok, meninas. Vamos praticar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ai, elas são tão sortudas. Ficam tão bonitas em seus uniformes. Sim. E não podemos ter nossa equipe de torcida. Meninas, vocês não acham estranho que a nossa professora não queira líderes de torcida na escola? Não. Como é que ela deixa todas as outras atividades? Todas elas? Exceto líderes de torcida. Ah, você está certa. Isso é estranho. Temos que descobrir por que a professora não quer líderes de torcida na escola. Um, dois. Um, dois. Certeza que ela era uma líder de torcida. A professora? E ela aconteceu tipo um acidente assim. Ai, quebrou a perna. E aí agora ela não quer mais se envolver com isso. Como que ela quebrou a perna se a perna dela está aí? Oh, meu Deus do céu. Mas você quebra a perna e sua perna vai embora? É assim que funciona. Não reconstrói a perna, não. Não é assim, não? Cacete. Não, porra. Caralho. Pode falar a palavra no YouTube? Pode, eu acho. Ah, tá. Eu acho. Eu acho. Tão tristes. Por que não assistiram o ensaio? É que queremos ser líderes de torcida. Sempre foi o nosso sonho. E você nunca nos deixou, professora. Por que não? Ai, ok. Eu vou contar a vocês. Há muito tempo atrás, eu também cheguei a essa escola e... Estamos aquecendo. Estamos chiando. Batendo o coração. Se tratando de esporte nosso... O que foi? Su time é campeão. Ah, eu adoraria ser uma líder de torcida, mas essas garotas não vão me deixar entrar na equipe. Eu vou perguntar novamente se posso participar. Nossa, isso aqui... Que Chernobyl que eu tô assistindo, brother. Na moral, às vezes eu faço essas lives e eu fico pensando, por que eu tô assistindo essa bosta? Posso me juntar à equipe? Não. Eu estou treinando o mês inteiro. Acho que eu melhorei bastante. Foda-se. Desculpa. A cara das bonecas olhando pra ela. Ou só ferrada que entra no nosso time o quê, velho? Ok, mostre pra gente. Estamos aquecendo e estamos... Vai quebrar a perna. Estamos aquecendo e estamos chiando. Batendo o coração. Se tratando de esporte, o nosso time é campeão. Você chama isso de melhor? Foi ainda pior que da última vez. Eles são tão mafas. Nunca mais quero ver outra liderança. Tá saindo do meio! Mano, dá onde tá saindo essas gotas. Ali tem um buraco no meio do olho. É por isso que eu não quero que a escola tenha equipe de torcida. Nossa, que ignorante também, mano. Que frustrada, velho. É, mal frustrada com a moça, mano. Que becinho. Ela não quer... Não quer deixar ninguém. Não, não que eu esteja interessado na história, tá ligado? Só tô... Mas só porque ela não foi, ela não quer deixar ninguém? Ou só, na moral... Ai, por isso, meninas. Não se preocupe, professora. Por isso. Não pediremos isso novamente. Ela não superou. Agora entendemos tudo. Não, eu tenho uma ideia melhor. Essas garotas malvadas me fizeram sentir muito mal antes. Mas agora, elas não me influenciam mais. Não é engraçado a boca das bonecas, mano? É. Um cu. Parece um... Júlia, eu não ia falar um cu, mano. Já que você falou... Fazer o cu, mano. Ah, cara, eu não consigo não falar coisas assim. Desculpa. E também não permitirei que aquelas garotas más influenciem a vida de vocês. Ninguém prejudica minhas alunas. Meninas, a partir de amanhã, essa escola vai ter uma equipe de torcida. Iba, iba, iba. Nossa, olha as vozes, cara. Pô, eu dublava muito melhor isso aqui, velho. Eu dublava muito melhor isso aqui. Iba, iba, iba. É que o foda é que ela não faz nenhuma entonaçãozinha diferente, né? Tipo... Essa aqui também... Essa aqui também... Não, só foda-se. Vai ser tudo na mesma coisa. Isso aqui é arte, hein, mano? Obrigado! Saito, FPS! Obrigado, Pietro, Cheetos! Obrigado, Manfor. Manda salve pro... Temfor. É Temfor. Ou é Temfour. Ou Temfur. Temfor, né? Eles botam uns nomes difíceis, velho. Victor, não tira o chapéu que sai raio de luz, mano. Tá bom. É que sacanagem. Madu Freitas. Ninguém. A Júlia e Kaique querendo porradaria. Exatamente. Se não tiver porradaria, eu nem venho. Não tem graça? Griffity. Leia Berserk. Você não vai se arrepender. Que que é isso, mano? Tem cada gente estranha aqui, Júlia? Estamos chiando, batendo o coração. Chiando. Se tratando de esporte, nosso time é campeão. Que porra de música merda do cara. Meninas, vocês são as melhores líderes de torcida do mundo. Não, professora. É que a gente vai ser cancelada. Júlia, deixa eu dublar. Você pode dublar o que você quiser. Eu não me envolvo nisso, não. Eu vou tirar minha câmera. Aí você reage, tá? Tá. Você só vai ver se tá bom ou não. Elas vão dançar, né? As meninas da torcida. É, né? É. Tão treinando, né? É. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Minhas roupa. Ela na cachorra. Ficou uma porcaria isso aí. Entendeu? Por isso que eu não queria líder de torcida nessa escola. Porque vocês só... Você tá falando que eu sou a véia craquenta? Entendeu? Nada, eu sou muito melhor que você. Acabou? Acabou. Do nada, eu fui pro... Oxi. Apareceu um negócio. Ih, minha câmera... Acabou, véi. Tava tri. Acabou. Pô, fiquei até triste. Eu achei que ia dublar mais. Essa foi a história. Não, é que tem a parte 2, mano. Sabia, Julia? Tem a parte 2? Calma, eu fiz cagada. O que você fez? Nada. Tá certo. Vai continuar. Ó, aqui é a parte 2, ó. Meu lancinho vai se tratar agora. Parte 2, galera, ó. Parte 2, competição das líderes de torcida. Vamos dizer que o seu time é o melhor. Não, o meu vai se tratar da garota e tava muito melhor, velho. É. Aí, realmente... Nossa, o melhor não adianta. Excelente. Caralho. Excelente, meninas. Tenho boas notícias pra vocês. Nós nos qualificamos para as finais. Yay! E tenho mais boas notícias. Eu pedi alguns pontos... Eu vou dublar. Eu nem sei o que vai acontecer. Eu nem sei, mas eu vou dublar. É legal fazer isso. Bota fé, vai. Vou julgar. Eu sou as fedorenta fodida. É o seguinte. Vocês dançaram tudo errado aí. Vocês ficam cantando essas porcarias aí. Entendeu? Como que vocês querem ganhar a competição? Você tá falando do que? Eu sou a véia. Sua véia fedorenta. É. Eu sou fedorenta o quê, menina? Pelo menos eu canto bem. Tá bom? Ó. É. A lua me traiu. A lua me traiu o quê? Eu sou a... Foi muito absurdo o nível que isso vai parar. Tá bom. Eu vou parar com isso. Tá, galera? Desculpa quem tá assistindo. Me perdoa. Júlia, o que será que tá acontecendo? Isso me faz lembrar. Tenho que buscar os pompons. Mas, meninas... Eu já sei o que vai acontecer. Quer que eu chute? Ah. Sim, professora. Cinco contos se eu ganhar. Tá. Elas vão ter que enfrentar o grupo de uma das coisas lá que ela não gostava. Pronto, os pompons. Pode crer. Obrigada. Acho que tá acontecendo. Ela tá indo buscar pompom, uai. Ei, eu me lembro de você. Ah, sim. É verdade. Cinco contos. Foda-se. É verdade. Ah, claro. Eu lembro de vocês. Como vocês estão? Apenas trabalhando. Especialmente agora que o grande torneio... A equipe de líderes de torcida tá chegando. Você lembra como éramos ótimos líderes de torcida? Bem, agora temos nossas próprias equipes. E estamos na final. Sério? Isso é ótimo. Eu também tenho meu próprio time. O que foi? Eu acertei o negócio inteiro. O que aconteceu? A equipe de líderes de torcida. Foda-se. E eu também sou professora na escola. Ela tem uma equipe de líderes de torcida? Isso mesmo. E a minha equipe também está nas finais do torneio. Nossa, não diga. Nossa. Então a sua equipe é a equipe misteriosa que chegou às finais. Eles não disseram pra gente qual era. Só disseram que era a revelação... Júlia, é o que você... O que você tá tentando fazer aí? Fala, o que foi? Fala, o que foi? Paju, comenta aí o que foi. Eles realmente disseram isso sobre a minha equipe? Sim, eu estava começando a ficar nervosa. Mas agora que eu sei que é você... Ai, estou aliviada. Nossa! Que filha da puta! Nossa! Nossa! Nossa, velho! É isso aí, eu tô torcendo pra aquela velha agora, hein. Tô torcendo. Sim, eu também estava começando a me assustar. Bem, eu não sei por que você tá dizendo que é um alívio. Porque as minhas meninas são ótimas. Eu tô avisando, hein. Claro, claro. Ô, Kaique. Quer tomar um café com a gente? Só uma coisa aqui. Não, obrigada. Eu tô muito preocupada com os preparativos pro... Elas devem ter... Uns 40 anos, certo? Provavelmente. Tá, olha a roupa dela, da professora. Tá super decente pra pessoa de 40 anos. Agora, essas duas. Obrigada. Júlia, você tá julgando a roupa das pessoas, mano. Tô. Deixa elas serem felizes, mano. Tô. Tá tirando, cara. Nossa. Ah, e o que você tá fazendo? Ah, eu vou comprar uns pão... É, como eu disse, eu tô muito ocupada com os preparativos do torneio. Tchau. Que bom que eu me segurei. Eu não vou compartilhar a minha ideia com elas. Quer que ela falasse que bosta? Ela realmente ficou tranquila quando perguntamos quais eram os planos para o torneio. Sim, acho que devemos segui-la para que possamos ver o que ela tá fazendo. Nossa, que puta. Então poderemos ter vantagem sobre ela. Uma de nossas equipes precisa ganhar esse torneio. Os pompons com brilho. Que isso, minha filha? Nossa, mas elas já estavam... Ela vai te jogar, Júlia. Onde ela tá, velho? Elas vão... Estão prontas? Ah, isso aí... Não posso falar. Aqui estão eles. Ah, pompons brilhantes. Ahn? E do jeito que as coisas com brilho estão aparecendo, eu tenho certeza que elas vão se destacar. Elas não estavam seguras? Vamos deixar isso acontecer. Vamos na mesma loja comprar pompons com brilho para as nossas meninas também. Claro, vamos. Ai, que emocionante. Uma de nossas amigas nos deu excelentes referências sobre a sua loja e nos disse que você poderia nos fazer pompons brilhantes. Pô, brother, esse vídeo aqui tem 11 minutos, mano. Eu tô achando interessante. Eu quero ver se vai ganhar. Porra, mas 11 minutos vendo essa desgraça, velho. Então pula direto para a parte que eu quero ver. Ai, que emocionante. Não, não, deve ser bom. Vamos ver. Meus clientes recomendam minha loja. Claro que eu posso fazer para vocês também. No dia do torneio... Caralho! Meninas, estão vendo isso? Gente, quanta roupa. Sim, as outras equipes também têm pompons com brilho. Pô, minha filha, mas você quer o quê? Elis de torcida tem pompom? Mas é que esse é com brilho, né, Kaique? Hoje. O ponto é ser com brilho, você não entendeu? Não tá prestando atenção na história, cara. Pelo amor de Deus. Se tem brilho, se tem mofo, se tem diferença... Ela falou! E os pompons não são as únicas coisas com brilho que elas... Eu vou socar essas bonecas LOL, mano. Cara, o Kaique não tá prestando atenção na história. Tem brilho por toda parte. Caralho, o cabelo da mina tá cheio de glitter e tá... O que pariu? Os pompons brilhantes eram o que íamos usar para ser diferentes? A regaça era uma porrada, velho! Algo errado, meninas. Professora, as outras meninas também têm pompons com brilho. Hã? Bem soft. Elas provavelmente viram... Vou dublar, Julia, vou dublar. Hã? Eu tirei a sua, mano. Hã? Eu tirei a sua. Tá bom, calma aí. Julia, isso aqui é arte, tá? Você presta atenção, tá? Como se dubla alguma coisa. Igual você tá prestando atenção no vídeo. Sim. Ô, professora, as meninas ali têm pompão, olha lá. Vamos traçar um plano aqui, ó. Pra arregaçar elas na porrada, entendeu? Eu tenho uma granada ali, ó. Nós taca lá, nós ganha o torneio na hora, fi. Na hora, suavão, suavão. O que você acha da ideia? Professora, mas você tá muito revoltada. Revoltada é o caralho. Escuta aqui, eu sou vagabundo. Caralho! É esse final? Escuta aqui, sua vagabundo. Vai se trata, garota. Sai da minha bota. Tá rolando a apresentação. Ó, é o seguinte, eu sou a ferrada. Quem ganhar o torneio, ganha um saco de coxinha, entendeu? Ninguém vai ter dinheiro aqui, não. É um saco de coxinha pra o time inteiro, entendeu? Suas ferradas do caramba. Vocês estão brigando aí pra um saco de coxinha, suas otárias do caramba. Entendeu? Mas é isso aí, vamos lá, né? Uhul! Quem tá animado para o torneio? Caraca, não acaba a fala, não, dessa mulher? Não acaba a fala dessa mulher. Três horas dessa merda. Ó, vamos traçar o plano aqui, ó. Nós da voadora em uma nessa amarela aqui, ó. Da voadora, da voadora. Meninas, e aí, já decidiram a música? Já decidimos sim. Vai ser, é... Chupei o cu do anão. Meu Deus do céu! O que que aconteceu? Foi demais, sacana, foi demais. O que que é isso, Kaique? Eu não sei o que se passa na minha cabeça. Desculpa, velho. Desculpa, mano. Eu quero dar emoção pra parada, mano. É o nome da música. Porra, eu vou fazer o quê? Obrigada. Não é de admirar que estão chamando vocês de revelação do ano. Vocês foram muito bem. Ai, obrigada. Hum, parabéns. Eu tenho que admitir que você é muito boa como treinadora. Sim, a verdade é que a sua equipe é fabulosa. Você poderia nos dar algumas dicas? Bem, talvez outra hora. Hoje eu vou comemorar com as minhas alunas. E vai beber. Oi, amigos. Eu notei que vocês realmente gostaram do vídeo que eu fiz no outro dia com a equipe de líderes de torcida. E também o que eu fiz com esse Shopping Bratz. Então, adivinha, hein? Eu comprei mais algumas lojas que podemos adicionar no shopping. É a propaganda. É a propaganda. É isso mesmo, minha filha. Amigos. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi a história. Então, as meninas, no final das contas, se apresentou bem. E as invejosas do passado pediu dica depois, né? Se arrependeu. Júlia, você tá mutada, minha filha. Você tá mutada, velho. É porque... Foi bem merda esse final, na verdade. E foi bosta, né? Tipo, só isso, mano. É. Eu não gostei do final. E agora é só propaganda. Só propaganda do vídeo. Tinha tanto potencial. Tinha potencial, mano. Se tivesse porradaria, cara. Eu quero alguma história com porrada, cara. É. Foi bem triste. Fiquei triste. Moneca LOL, surpresa. Unicórnio e punk boy. Na escolinha. Punk boy. Ai, tem a casa mal-assombrada. Vamos ver a casa mal-assombrada. Isso aqui eu já vi. Por favor. Qual? Ah, sumiu. Desce. Casa mal-assombrada. Nossa. Ah! Deve ser muito ruim isso aqui, velho. Não, vamos ver a casa mal-assombrada. Por favor. Não, eu gosto de... Surpresa na casa mal-assombrada. Nossa. Calma. Calma. Que que porra é aquela ali embaixo? Parece uns bolinhos. O último aí. O que? Nossa. Que que é isso aí embaixo, misericórdia? Tudo bem, mano. Nossa. Não, vai na assombrada. Por favor. Vai na assombrada. Tem um bebê aqui, cara. Que medo desse bebê, velho. Ih, ih. Bora. Casa mal-assombrada do Scooby-Doo. Quer apostar quanto? Que é a propaganda do Scooby-Doo. Quer apostar? E tá pega. Scooby-Doo-Bee-Doo. Olha que responsabilidade. Deixa o bebê. É que elas são duas crianças também, né? Se você pensar assim. Com um carro conversível. Não, é a mãe do bebê. Não é? Oi, Zé Roela. Manda um salve. Te amo. Um abraço, Léo. Joga. Pietro, Nicolas. Obrigado pelo 5. Kaique, seu gostoso. Manda salve, seu lindo. Rin Okumura. Obrigado. Calma Ferreira, Madu Freitas. Obrigado a todo mundo aí que tá me ajudando com a ração do Cirilo aí, entendeu? Quando você doa dinheiro pra mim, né, Júlia? Ele me ajuda com a ração do Cirilo. Já está ficando escuro e ainda não chegamos lá. Ah, o que é isso? Ai, não. Acho que o carro quebrou. Kaique, tá mudando as vozes. Preciso fazer pipi. Mudou. Ai, não. Mudou as vozes? Mudou. Ah, vilagre. Esse aí já tá... Esperar, irmãzinha. Por que não podemos agora? Muito menos agora que o carro quebrou. Mas eu preciso fazer pipi. Vocês nunca pararam na estrada pra mijar? Na moral, eu jogava essa criança lá no mato. Vai mijar no mato. A mijar. Para de mijar o saco. Mas ele nunca parou na estrada e mijou no mato, porra. Isso é normal. Não, isso é normal pra mim, né? Pra essa criança aí. Então, caralho, uma mimada. Só mijando a privada, uma otária. Júlia tava zoando um bebê, mano. Mas ela... Mas cara, me se foda. Oh! Pequena. Eu tô com medo, Júlia. Mas o que vai ter aí? Nem cabe um monstro. Ele entra. Eu não quero ir pra ela. Parece uma casa mal-assombrada. Eu não quero ir lá. Então vai desistir no chão. Eu vou fazer pipi. Ai, não, querida. Não faça xixi dentro do... Eu quero... Eu tô lá dentro pra falar. O quê? Ela tá de fralda, porra! Minja você mesma, caralho. Ela tá de fralda no mato. Se minja, retardada, porra. Eu vou fazer pipi. Isso é uma fralda? Pipi. Ah, fralda! Ai, não. Você vai ter que... Júlia, vou dublar. Ela vem. Que foi, menina? O que você tá me enchendo o saco aí? Essa menina, ela quer cagar. Ela quer cagar. Ela fez... Ela parou o carro. Eu quero cagar. Eu quero defecar. Tô, tôzinho. Essa menina ferrada vai fazer nós invadir uma casa, mano. O que você acha da gente invadir aquela casa ali, ó? Aí ela caga, entendeu? E a gente já aproveita e já rouba os móveis tudo. Nós vê se tem... Nós vê se tem joia. Nós vê se tem dinheiro. E ela já caga em tudo ali. O que você acha? É, eu gostei da ideia. Vamos cagar ali e roubar tudo mesmo. Porque nós é ladrão. Ai, ai, mãe. Eu quero cagar logo. Vamos invadir logo. É, só ferrada. Cala a boca, mano. Nós ainda tá traçando plano aqui. Você tá enchendo o saco, menina? Que saco, velho? Por que nós vamos ter filho nessa bodega aí, mano? Então, ó. Ali eu acho que tem uma janela aberta ali, tá ligado, mano? Nós pega... Nós joga a criança pra... Que jogar a criança o quê, ô? Não. É verdade. Vamos jogar a criança na janela pra quebrar o vidro. É isso mesmo. Vamos quebrar o vidro com a criança. Entendeu? É isso mesmo. Com a cabeça dela? É, pode ser então. Nossa, vamos lá, vamos lá. O plano já tá traçado. Vamos lá, ó. É isso mesmo. Ou só, a desgraçada, ó. O plano é o seguinte. Eu vou te tacar lá em cima. Cansei, 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 cansei. O Vitor. Pera aí, velho. A porta abriu. O que aconteceu aqui? Eles bateram na porta. E a porta... Foi isso. Você ouviu minha habitação? Bem, não importa, né? É uma casa antiga. Vamos entrar. Parece que a casa tá vazia. Isso é bom, porque vamos ter que passar a noite aqui. Com o carro quebrado, não podemos ir embora. É perigoso. Amanhã, quando o som... Porque é bosta, né, mano? Você para o carro de noite, vê uma casa que parece uma assombrada, vamos passar a noite aqui. Você, alguém vai nos ajudar. Não, mas vamos se pôr no lugar dela. Você tá brincando, certo? Tá. Vamos dizer que estamos no meio da estrada. Tá. Não tem nada em volta e o carro quebra. E tem uma casa do lado. Você não vai pedir ajuda naquela casa? Eu não vou. Eu durmo dentro do caso para amanhecer e aí talvez eu faça alguma coisa. Eu durmo dentro do carro, velho. Eu deixo a criança dividir. Se acontecer alguma coisa... Liga pra polícia, sei lá. Liga pra... Não sei. Não, eu tô falando muito sério. Vamos ver se tem um quarto aqui. O que é isso? Alguém caiu? Eu não sei. A qualidade do vídeo tá tão... É, então. Tá uma bosta. Que pô, eu tinha... Que caralho. Que que é isso? A menina tava subindo a escada. A mulher, velho, caiu da escada. Nossa senhora. Não sei se tem um quarto aqui. O tom bom que ela tomou. Ai, eu não sei, mas... É... Melhor dormir aqui embaixo. Como ela não sabe? Você caiu, uai. Escuro aqui. Cadê a luz? Caiu que? Ela caiu pra fora da escada. Como é que ela voltou pra escada? É verdade. Ela caiu pra... Eu não tô entendendo. Ela caiu pra fora da escada. É, mano. E depois apareceu na escada. Ela caiu. É. Aí eu fiquei, quem é essa pessoa? É verdade. Você tem razão. Que isso? Cadê? Vamos ver. Isso aí é... Mas... Corte cagando. Esse é o nome. Melhor dormir aqui embaixo. Tá tão escuro aqui. Cadê a luz? Mesmo sabendo que não é possível, é como se essa casa pudesse nos ouvir. Mano, tô com muito medo. Ah, fiz pincel. Ela se mijou. Ah, tá ótimo. Já agora vai embora. Já mijou já? Julia, imagina você ser o dono dessa casa. As pessoas invadem pra mijar na minha casa? Mijar no chão ainda, né? Nem na privada essa porra. Que desgraça é essa, maluco? Quer saber o plot dessa? Tenho certeza que eu já sei. E... Ah! Ah! Do nada chega o Scooby-Doo, velho. Nós estamos aqui. Essa é a casa que eu disse a vocês que eu quero decorar pro Halloween. Parece muito sombria. O que você acha, Scooby? Pode fazer... Ah, não. Scooby-Doo, tem que fazer. Já vi eu. Vamos deixá-lo aqui para que possamos pegar algumas decorações que a gente esqueceu. Não sei, Fred. Seria melhor se eu fosse com as meninas. Vamos, salsicha. Há um monte de comida lá dentro. Obrigado, Horaima Doca. Comida? Como cachorro-quente? Sim. Hambúrgueres? Sim. Bolo? Sim. Bem. Então vamos, Fred. O que estamos querendo? Nossa, salsicha única deformada. Nossa, tá muito focado, né? Como você pode ver. Tá. É que eu acho que isso aí é a transição. Perfeito. Tudo bem. Não, elas estão falando... E não é não. Eu achei que a pessoa gravou um vídeo desfocado desse jeito. Vamos, Velma. Não vamos perder mais tempo. Quem está tentando entrar aqui? Ai, não. Isso é tão assustador. Algumas meninas? Desculpem. Pensei que a casa estava vazia. É que o nosso... A cara do Scooby, tu. A cara do Scooby de drogado. Esse não tá bem. Caralho, ele tá muito... Esse não tá bem. Esse tá bêbado de dele. O Scooby, você vai bebar. Bêbado, ele tá pouco. Bêbado, ele é muito pouco. Caracterizado que ele tá. Caraca, olha a cara dele, velho. O cara tá na terceira dimensão já, fi. Eu não ia ter medo de assobrancão, não, mano. É só do Scooby. Também é do Scooby do. ...lugar pra ficar. Está tudo bem? Vocês podem ficar aqui essa noite. Ah, não ia ter o plot que eu ia falar. Eu não sei. As meninas sabem algo sobre isso? Não, mas ouvimos alguns ruídos. Você caiu da escada, porra. Tudo bem. Hora de investigar. Oh, espere, Fred. Não me deixe aqui sozinho. Eu só falei... Vamos com o Scooby do. Scooby do. Scooby do. Vamos com eles. Eu também não quero ficar sozinha. Oxe, um cachorro do nada. Um cãozinho? Foi esse cachorrinho que fez todo aquele barulho. Que cãozinho lindo. Uh, caraca, mano. Tu posso ficar com ele? Essa criança, mano. Claro, garotinha. Cuide dele. Eba. Está me estressando. Tudo bem. Precisamos voltar lá pra baixo. Ainda tem 20 minutos, mano. Isso aqui. Nossa, não é possível que foi ter estópida. Eita, pega. Olha o Scooby. Treta, treta. É briga. Nossa. Isso aqui é o latim? Isso é efeito sonoro. Não, é efeito sonoro. Mas o Scooby é um cachorrão, né? É. Aí está tipo... Qual é o problema, Scooby? Palhaço, palhaço. Vamos sair daqui. Ah, isso aí é desdecoração, pô. Que estranho. Por que os meninos se estão esperando lá fora? O que aconteceu, gente? E quem são vocês, meninas? Eu não estou entendendo nada. Por que você não está entendendo, porra? Ele estava todo mundo lá em cima. Aí apareceu um cachorro. A menina... O bebê falou assim. Nossa, quero ficar com o cachorro. Né? Aí, beleza. O bebê está ali, ó. Aí? Apareceu um palhaço lá embaixo? Não, uai. Tinha um pôster de um palhaço. O Scooby estava latindo para o pôster. Eles se assustaram. Mas esse pôster aí é da... Nossa, como é que é a nome da menina? Da menina aí de laranja, que ela... Que ela falou que ela estava decorando essa casa aí. Nossa, o povo não tem perca de memória recente? É isso? O que está acontecendo? Mas por que todo mundo, tipo, vazou da casa? Porque eles ficaram com medo, uai. Você não viu que eles pisaram no negócio e vieram as mãos para fora? Essa casa é realmente mal assombrada. Tem um palhaço e um monstro com mãos verdes. Ai, salsicha, eles não são reais. A Velma e eu colocamos lá, porque já começamos a decorá-la para o Halloween. Ah, eles pareciam tão reais. Caraca, o Scooby deu PT, viu? Olha o Scooby. O Scooby está... O cara diz a ele. Ele falou, não dá para mim hoje, cara. Eu estou vendo monstro. Está demais a droga. Exagerei. O cara está bebasso, real, velho. O cara, ele desistiu. Ele falou, é isso. Nossa, mano. Hum, eu já imaginava que fosse algo assim que estivesse acontecendo. Tudo bem, vou verificar o carro das meninas. O problema é que o carro delas está quebrado. Apá. Pronto. O cara está falando, a Julia, é rebaixada, mano. Obrigada. Tchau. Ah, foi mó rápido. Nossa, Kit, você falou, cara, 20 minutos do negócio. Você é muito exagerado, né? Julia. Não, você é um exagero. Não, falei 20 minutos para acabar o tempo. Não, do vídeo. Já? Cara, mas que história porcaria. A minha mulher bota um Scooby bêbado, cara. Galera, vocês gostaram dessa história? Comenta aí. Eu achei o começo dela ruim. Cara, tem quase 9 milhões esse vídeo. 9 milhões, tá ligado? E eu, um ferrado, passo 8 horas editando um vídeo para essa mulher pegar 9 milhões. Você acha legal isso, Julia? Pior que ela não está fazendo nem voz diferente. Isso é tão triste, né? Ela não fez nem uma voz diferente, sabe? Não. Tá certo, tá certo. Não, eu não estou julgando, não. Eu só estou achando engraçado, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer um canal assim, Julia. O que você acha, mano? Vamos fazer um canal junto de boneca LOL? E de... Dublagem? E de Baby Alive. Vamos mesmo? Você que vai comprar os bonecos, né? Eu não tenho dinheiro, não. Você está doido que eu vou pagar 100 reais numa bonequinha desse tamanho aqui? Você é louco? Eu acho que os donates de hoje já deu mais de 100 reais. Aí dá para comprar uma. A gente compra uma e faz... E muda a roupa várias vezes dela. Aí parece que são várias. Pode ser! É! Não, eu acho incrível essa ideia. A gente faz a cabeça dela em papel machê. Se vocês quiserem, esse canal aí, velho, dou aí, tá ligado? Para nós comprar as boneca aí. Tá ligado? Ah! Comprar as boneca é foda. Próximo, vamos ver! Eu ia ser engraçado, mano. Mano, eu não aguento mais assistir isso aqui, de verdade, meu. Vamos ver o aquário! Aquário... Boneca LOL, surpresa no aquário mágico de transformação, velho. Preciso mijar. Deixa eu ver o de cima. Ah, eu queria ver o título. Qual que é mais legal? Não sei, mano. Esse aí... Ah, mas é que... Eu não sei. O que você prefere? Tortura? Ou... Tortura? Vamos ver o do aquário para ver qual que é a fita. Obrigado, prefeitosa. Obrigado, beck e rec. Obrigado, todo mundo aí. Então, galera, hoje eu chamei vocês aqui porque o dia está muito quente. Está fazendo muito calor. Nossa, estou me sentindo um peixe frito. Então, eu pensei... Vê, 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 vê. Bota um efeito sonoro, Nossa senhora. Mas esse está bem ditado, já. Júlia, eu vou dublar. A bela piscina. A minha dublagem é melhor, Júlia. Ah. Vou dublar. Vai. Escuta aqui, nós é uma gangue de quê? De violento? Ou de saco... Ou de saco de feijão? Entendeu? Então, nós temos que sair na porradaria, pegar o povo na rua mesmo e bater. Olha como eu estou vestido, eu sou punk. Entendeu? Vocês têm que ser igual eu, bater em gente na rua, bater em idoso, bater em criança. Entendeu? É isso mesmo que eu sou. Eu sou violento. Aí vocês ficam me olhando com essa cara aí de... Ai, ai. Mas como assim bater em todo mundo? Nós é pacífico. Eu só quero... Eu só quero entrar na piscina. Entendeu? E você ficar com esses papos violentos aí, você era mais legal. Você era meu amigo antes. Você ficar com esses papos aí... É isso mesmo. Ele era mais legal. Agora ele fica aí com esses papinhos aí de violento. Aí eu estou chupando chupeta aqui, ó. Aí eu fico... Assista. É verdade. Não, eu gosto... Ele tá certo. Tem que sair da porrada mesmo, tá ligado? Por quê? É isso mesmo, seus otários. Ah? Já ferrou. É, quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Você precisa dublar um bagulho que você não sabe o que vai vir depois. É. Você não sabe. Quanto será que está assistindo? Se refrescar é no chuveiro. Ah, e essa não. E agora? Eu não havia pensado nisso. Acabei de ter uma ideia. Ah, pois é a mesma. Vai tomar no cu. Eu me empolguei pra nada. Essa é a sua ideia, Scribble. Conta. Scribble! O nome do moleque é Scribble. Scribble! O Zé da Favela. Você tá certo. Então, o Zé da Favela e os seus ferrados. Vamos lá. É isso mesmo, chefe. Você tá certo, né? Tem que bater em todo mundo mesmo, entendeu? Ó, tem umas melancinhas aqui atrás de mim. Eu vou pegar essas melancinhas e comer tudo. É isso mesmo. Vai começar aqui o Round 6. Round 6 agora, entendeu? Quem sobreviver aí, vocês vão sair na porradaria nesse aquário aí. Vocês vão sair na porradaria. Quem sobreviver... Mas, chefe, eu não quero sair na porradaria e morrer. Eu não quero morrer hoje, entendeu? Por que você tá fazendo isso com nós? Por quê? Então, o Zé da Favela, você tem que ganhar dinheiro no bagulho, entendeu? Aí você... Quem ganhar? Quem ganhar? Mas, chefe, eu não quero morrer, chefe. O que eu faço, chefe? Eu tenho que bater em mulher? Nossa! Que isso? Não, ele fez uma pergunta. Ó, a primeira já foi, ó. Quem morrer afogado, perde. Quem morrer afogado, perde. Foi! Secretário, é a minha vez! Ela morreu! Enquanto essa galera não decide, eu vou ser a terceira. Tchau! Achei que isso aí era um mímico. Achei que não falava. Por que que tem gelo? Por que que tem gelo? Deve ser que muda de cor, água gelada. Mas eu achei bem tortura isso aí. Eu já estou... Benic Baby! Eu já estou... Nossa, está muito quente. Já não basta o calor... Então vai, minha filha! Cala a boca! Ui, quero refrescar! Ai, que maravilha! Quem me dera ter todos os dias um aquário desse no Egito! Oi, minha filha! Ô, a menina está ficando roxa, mano! Ela está morrendo, velho! Tira ela dali! Mano, as minhas... As bonecas estão mortas, velho! A menina está ficando roxa! A menina está sufocando, velho! Uma menina está roxa! Que isso, velho! Não, e da hora que a outra pula... E cai na cabeça das outras, né? Não, já matou já da vez. Se não morrer afogado, morre de pancada. Eu vou aproveitar e pegar carona com a Farah, baby! Uau, é... Farah, baby! Júlia, você consegue dublar agora? Não. Por que não? Eu não tenho capacidade mental para fazer o negócio dele. Só tenta, só tenta. Não vai... Não, Kaique, eu vou embora. Eu vou mijar. Eu vou mijar. Eu estou falando... Faz isso para você ver. Olha isso! Ei, me espera! Então eu sou a sétima! Ai, eu também quero dar carona! Uau, eu sou a oitava menina! Tchau, meninos! Vou fazer companhia às minhas amigas! Ela está morrendo, mano. A outra também está ficando roxa, Kaique! As meninas já foram. Agora é a vez dos meninos. Então eu sou a nono. Já vou para a vida. Ninguém não acha. E muito menos o punk boy. Punk boy. É, porque ele é punk. Mas é o boi? O boi é sempre espertinho. Eu sou o técnico. O último. O último. Oi, tchau, turminha. Olha só como essa galerinha está se divertindo na água. Que legal, turminda. Olha essas crianças morrendo afogadas. E o mais legal é que estão mudando de cor. Olha como essa coisa... Ficando roxa. A girl, girl, girl também. Girl, girl, girl. E vamos observar... Ah, Julia, eu não gostei não, mano. Mano. A menina está com a calça. Tem que ter uma emoção aqui, Julia. Ô, Julia, você consegue fazer uma música aí na boca? De suspense? Eita. Não, dá um ritmo aí que eu faço. Assim. Faz aí. Que eu vou... Eu só pensei em música de casamento. Com esse... Você tem que dar uma... Agora... Eu não estou conseguindo, cara. Vai, Julia. Faz uma música de casamento. Eu sou youtuber, eu não sei fazer isso. Vai, vai, vai. Não vai. É isso aí. Já está todo mundo aqui. Entendeu? Já está... Uma já está morta ali. Uma já está roxa. E agora é o seguinte. Todo mundo vai sobreviver no bagulho. Quem morrer perde. Quem morrer perde. Entendeu? Então esse vídeo aqui é uma tortura. É, vou... Ó, essa aqui já está morta. Essa aqui já está morta. Por isso que eu vou pegar ela. É, já está morta. Tá, vamos tirar ela. Vamos tirar ela. Tudo. A Julia fazendo tudo. A Julia fazendo tudo. Que live porcaria. Eu namorava, né? É a única coisa que eu pensei. Por que tem gente assistindo isso aqui? Bem escuro. E aparece também roupinha de banho. Olha só. Um topinho azul. Olha só. E um biquíni preto. E meinhas azul também. Essa aí morreu já. Eu quero ver a das pernas ali roxa. A cabela está toda roxa. Ela já morreu, mano. Já faleceu. Que incrível a mudança. O cabelo dela ficou bem escuro. E apareceu também uma roxa. Nossa, agora é só propaganda, Julia. O vídeo inteiro é falando do cabelo. Nossa, é mesmo. Ai, eu quero... Procura a roxa aí, vai. Qual que? Como que ela está? Aí, essa aí, essa aí. Ela está com as cab... A perna dela inteira está roxa. Calma, calma. Aqui, ó. Aí, aí. Deixa eu ver mais quem... A cara dela está roxa, velho. Ela sufocou. A boneca só morreu. Faleceu. Ela está sufocando, gente. Ela está roxa. E olha a boca dela. Tira do álcool. Caraca, mano. Coitada. Esse vídeo é uma tortura, mano. Como tem que... Isso aí é tortura. Não é nem para nós tortura. É para os bonecos, mano. Não, mas como que tem criança que assiste essa tortura aqui e acha bonitinho? Black tie. Galera, digita F aí no chat, mano. Hip. Já era. Olha só a roupinha dela também. Apareceu uma roupinha de banho preta. Que roupinha de morta? Ela ficou também... Cosplay de... Ai, desculpa. Não vou fazer nada. Também essa faixinha aqui no bracinho azul. E aqui, turminha, eu acho que ainda não acendeu bem, mas parece que tem uma máscara... Ele ficou bravo. Próximo vídeo, mano. Vai, ó. Vamos ver. Ó. Olha aqui, Júlia. Panty Boy ganha beijo de LOL unicórnio. Vai. Nossa, olha. Tem uma gótica ali embaixo. É verdade. Nossa. Eu quero ver esse beijinho. É o padre. Eu quero ver esse beijinho porque não tem uma namorada. Então vai. Ai, gente. Eu vou fazer xixi. Tchau. Você vai me abandonar com as bonecas logo. É, já veio. Vocês grilam, velho. Tá bom. Cara, bateu uma fome. Eu também tô com fome. Girl, girl, girl. Parece... Girl, girl, girl. Eu tô com fome. Girl, girl, girl. Até que tem um pouquinho roncando dentro da minha barriguinha. Ai, meninas. Vem me fale. Com a fome que eu estou sentindo, eu comeria uma... Obrigado. Nome sério com perfil. Porta de morango inteirinha. Obrigado, Gabi, Dark, Bel. Ô, seu cabeça de ovo. Te amo. Manda a selva e na moral. Manda... Mano, cabeça de ovo. Cara, eu tenho nome, gente. Eu tenho nome. Vocês ficam falando que eu tenho cabeça de ovo. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais, cara. Pô, essa live aqui só perdeu pra gacha live de tortura, mano. Caraca, o Lucas Neto tava da hora, tá ligado? Agora, essas bonecas aqui, eu não aguento mais. Eu achei mó maneiro. O tempo não acaba, Júlia. Nossa, eu achei mó legal a nós. Não, o pessoal acha que eu tô zoando, mas eu não aguento mais. Caralho, eu aguentei mais que você, mano. Eu cansei de ver essas bonecas cabeçudas, cara. As bonecas cabeçudas. Lixo, tio. Meu Deus do céu. Que legal. Porque não bota tipo experimenta Cláudia Cláudia Joana Gabriela por que que vai botar É ganar, ganar, ganar. Caramba, né Sirilo? Isso não é morrer. Caramba! Ai, será que eu esqueci algum ingrediente? Ah, não sei. Só sei que a massa tá dura. Parece uma rapadura. Nossa, mas imagina você fazer uma comida e o pessoal fica criticando dessa forma. É, é, é. Nossa, não tem. É Masterchef? Cadê o Jacan? Mano, acho que nem eles falam desse jeito. Pra que humilhar tanta menina? Ela fez com o maior carinho. Oi, meninas. O que vocês estão comendo? Com o anão. Eu tô com fome. Me dá um pedaço dessa torta, vai. Fica à vontade, punk boy. Ah, eu quero dublar. Eu gosto do punk boy. Eu gosto do punk... Vai? Vamos lá. Quebrou já. Tá bom, vamos lá. Peraí, tem que chegar o punk boy. Ô, suas desgraçadas. Então vocês estão comendo aí e nem me chamando bagulho, cara? Caramba, eu tava ali batendo idoso, entendeu? E vocês não me chamam pra comer? É esse rango aí. Já vem esse moleque chato. Já vem esse moleque chato. Que saco, velho. Nós tá aqui comendo. Moleque chato o quê? Hein, sua otária? Hein, eu só quero comer. Deixa eu comer. Deixa eu comer. Deixa eu comer. Nossa, que verra é essa, Caíca? É, comi tudo aqui, eu sou azotária. Comi tudo. E tá uma porcaria. Tá uma porcaria. Tá de plástico. Ô, menino. Como é que você vem aqui? Entendeu? Critica a minha comida aqui. Você tá me tirando, cara? Ai, eu te amo. Eu te amo. Ai, eu também te amo, meu amor. Por que você tava... Por que você tava brigando comigo, meu amor? Desculpa, eu comi tudo porque tava gostoso. Não tava uma porcaria, não, tá? Você me perdoa? É, você me perdoa? Ai, ai. Eu não sabia que ela ia beijar ele ali, mano. Quebrou minha história, velho. Caramba, mano. Que droga. Que droga. Super novidade que tenho pra contar. Nossa, o que é que é isso? O que foi, Pranksta? Fala logo o que é. Pranksta. Não nos deixa na curiosidade. Hoje o príncipe vai fazer um grande cortejo na cidade. Finalmente conheceremos a princesa de perto. Uau! Nós vamos ver a bela princesa em sua carruagem. Que sonho! Olha, o príncipe e a princesa estão vindo. Vejam! Cadê o príncipe? Olha aí, o príncipe. Eu não aguento mais, senhor! Eu não aguento mais! Vê, essas cabeças! Essas cabeças! Que dame! Nós já temos um príncipe, mas cadê a princesa? Não temos uma princesa. O nosso reino precisa providenciar uma princesa urgente. Deixa comigo, seu príncipe. Já sei como posso ajudar. Oi, amiguinhos. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Bonecas e Mulher Linhas. E hoje vamos abrir uma LOL Surprise e Rego. Rego? Isso mesmo! Eu sei que vocês adoram essas lindas bonecas. Eu adoro! Super adoro essas cabeças aí de Minecraft. no canal 20 segundos. Ainda bem! Graças a Deus! Eu nem preciso falar. Particularmente eu amo. É cada uma mais linda que a outra. E hoje nós vamos conhecer mais um... Eu acho que eu tô achando legal isso. Nossa senhora. Mas ainda não é você! Ela tá com óculos VR, mano? Que isso? Júlia! Júlia! Tem sei que seria não! Sim! Acabou o tempo! Bate palma, Júlia! Ai, graças a Deus! Pronto! Você tá com um gato no colo, não é? Acabou a tortura. Obrigado, senhor. Obrigado. Boa, obrigado. Eu tô achando uma legal. Você tava achando legal isso? Menina, eu não aguentava mais essas cabeças aqui, cara. Achei uma legal. Pelo amor de Deus! Galera! Deixa um like aí, porque eu sofri, velho! Eu sofri! Mas eu gostei do Punk Boy. Você gostou do Punk Boy, Júlia? Gostei, achei ele maneiro. Punk Boy é da hora e o Zé da Favela, que eu criei... O Zé da Favela é muito bom. O Zé da Favela. O Zé pequeno. Galera, essa foi a live. Vai acabar porque acabou o tempo e a live é isso. Minhas lives é assim, é porcaria. É Chernobyl. Muito obrigado a quem doou dinheiro aí. Depois dessa eu passo alvejante nos olhos. Tá bom. Júlia, quer falar alguma coisa? Não. Tá bom. Galera, brigadão. Um abraço pra vocês e deixa sugestão aí nos comentários depois de próximas lives do que a gente pode assistir. E eu vou fazer o ranking, tá? Das piores lives. Mano, essa aqui ficou em segundo lugar. Gacha life primeira. Depois essa aqui em segundo. Tá? Que eu não aguento mais ver essas cabeçudas, não. Um abraço pra vocês. Brigadão, galera. E até mais. E aí, a lota. E aí, a lota. Alô? E aí, a lota.